Eu quero hoje compartilhar com você um conto deste livro aqui, Contos de Fada Russo. Ele é bem curtinha, essa história, mas é bem interessante para podermos refletir. Vamos lá? Era uma raposa e uma lagosta. Estavam lado a lado conversando. Quando de repente a dona raposa falou para a lagosta, vamos apostar uma corrida? A lagosta falou, por que não? Vamos? Então elas começaram a correr. Na verdade, a lagosta estava no rabo da raposa. E acha a raposa correr, acha a raposa correr. Quando a raposa atingiu o ponto de chegada, ela me deu para trás, sacudiu o rabo e a dona lagosta caiu bem na frente. E falou, eu já estou aqui há um tempão. Ai, ai, tem gente que quer enganar o outro e é enganado. Vamos abrir os olhos. Tchau, até a próxima.